Após aprovação em duas votações na Câmara Municipal, o polêmico projeto para a contratação de 10 assessores com salários de R$ 4.400 foi enviado ao Executivo. Desde que foi anunciado, uma manifestação nas redes sociais com uma hashtag Veta Prefeito pedia que o projeto não fosse aprovado pelo Executivo. Mas nessa quinta-feira, o prefeito Ailton Maestro, ao lado do vice, afirmou que o projeto será aprovado pela Prefeitura. Em um vídeo nas redes sociais, o prefeito deu sua justificativa. Como principal argumento e usando outros municípios como exemplo, o prefeito alega que a aprovação do projeto contribui para a modernização dos trabalhos no Legislativo. Um projeto de lei que eles estão fazendo uma modernização no Legislativo, pela demanda que está acontecendo em Rolândia, uma cidade que está crescendo. Nós devemos crescer aproximadamente, até final de 2023, 20 mil habitantes. A Câmara precisa ser modernizada. No vídeo, o prefeito também falou sobre sua reação ao receber o projeto da Câmara. E mais uma vez, usou outros municípios como exemplo, argumentando que sua decisão teve esse critério como base. Analisei, verifiquei as câmaras da região. Todas elas estão super modernas, cada um com seus assessores. Quem sou eu para interferir no poder legislativo, sendo que ele tem 7% de direito da receita líquida para as suas despesas. Eles estão gastando aproximadamente 3%. Por isso que eles fizeram uma votação lá, votada e aprovada pelos 10 vereadores. Agora, com o análise que eu fiz e pelo que eu percebi das despesas da Câmara, e queremos a modernização da nossa Rolândia, pelo avanço que ela está tendo, eu vou sancionar essa lei. Existia uma expectativa da população de que o prefeito iria vetar o projeto. Nas redes sociais, o anúncio de aprovação não agradou a população, que demonstrou a insatisfação através de comentários no vídeo. É engraçado, faz comparativo com as demais câmaras da região somente nesse aspecto financeiro. E nos trabalhos, não fazem para que ao menos justifiquem esse comparativo. Lembrando que ao olhar para os demais municípios da região, é perceptível o progresso e o avanço dos trabalhos. Porém, aqui, não vai, tudo amarrado. E quando aparecem, é bomba atrás de bomba. Ninguém aguenta isso, não. Foi contra a vontade do povo, atendeu apenas ao pedido dos vereadores. Seus eleitores suplicaram para vetar. E trate de falar a verdade. Quando o senhor diz quem sou eu para vetar, quer levar o povo ao erro. O senhor é o prefeito, que poderia vetar se fosse um político bom, um líder bom. Desculpa meia furrela de modernizar o quê? Ainda usa cidades vizinhas como exemplo de forma covarde. Por que não usa as mesmas cidades para falar de hospital, ciclovia e buracos na rua? Que vergonha! Como consegue ir contra uma cidade inteira? Parabéns, você conseguiu despertar o povo. Infelizmente, não estou vendo nada de moderno em nossa cidade. Apenas buraco, mato, lixo. E político não fazendo nada. Agora eu quero ver os parentes todos na Câmara. Pois, pelo visto, não precisa de concurso. E sim, QI. E a saúde vai bem obrigada. O negócio é modernizar a Câmara. Quer modernizar? Que modernize as ruas, as assistências aos mais necessitados. Enfim, tantas críticas. E essa sua ação, somente mais uma que não agradou os seus eleitores. Que só teve vez na hora do voto. Após sancionado, o projeto será publicado no Diário Oficial. Os dez novos assessores da Câmara Municipal devem assumir no mês de abril. Os cargos serão ocupados após nomeação dos vereadores e diretoria. Alguns para ensino superior, outros para ensino médio. Confira os cargos. Advogado, contador, analista de sistemas, jornalista, técnico legislativo 1, técnico legislativo 2, procurador parlamentar, chefe de gabinete, assessor de comunicação, assessor interdepartamental, assessor da mesa, assessor da presidência e assessor parlamentar.